Fala Gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, aqui no vídeo de hoje estou aqui com o Pro Controller de Nintendo Switch e vamos desmontar completamente esse controle. Então se você precisar aí fazer manutenção em alguma coisa no seu interior, bateria, botões analógicos e tudo mais, esse vídeo pode te ajudar, beleza? Bom, para desmontar esse controle vou começar aqui utilizando uma chave Philips número 00, ok? É uma chave um pouco mais fina e se você tiver interesse nesse kit de chaves aqui vou deixar o link de onde eu comprei aqui na descrição, beleza? É um kit excelente, então recomendo muito. Bom pessoal, é o seguinte, vou começar aqui desmontando o controle então. Olha só, nessa parte de baixo, em cada uma das pontas aqui nós temos um parafuso. Vou começar removendo para tirar aqui esses dois. E aí você vai reparar que à medida que você for tirando o parafuso, essa parte aqui já sai junto tranquilamente, né? Então aconteceu com o primeiro lado, agora olha só, com o segundo também. À medida que eu vou tirando, ela já sai sem problemas. E se você assistiu o último vídeo que eu gravei com o meu Pro Controller de Switch, você deve ter reparado que a última pessoa que abriu ele colou aqui com o Super Bonder por algum motivo. Então eu tive bastante problema para conseguir remover esse pezinho daqui, ó. Tem até as marcas aqui. Por que fez isso, eu não sei. Então só dizendo, essas duas partes saem com facilidade, a não ser que tenham feito algo aí no controle, né? Bom, vou virá-lo desta forma aqui. Agora aqui na parte de trás nós temos quatro parafusos prateados, né? E esses parafusos vamos remover com essa mesma chave. Então aqui já podemos remover todos os quatro. Beleza, pessoal. Os parafusos removidos, já posso tirar a parte de trás da carcaça. E aí basta você puxar com cuidado, né? Essa parte aqui nesse controle também estava colada a primeira vez que eu abri. Olha só, só puxei para fora e pronto, saiu sem maiores problemas. Agora então vamos só tirar a bateria mesmo, só puxar aqui, igual uma bateria tradicional, né? De celulares antigos ali. Beleza. Nesse momento então nós temos alguns parafusos. E aí, pessoal, é o seguinte. Vamos prosseguir aqui agora com a chave Philips número 1. Beleza? Temos aqui cinco parafusos para remover. Vou começar aqui com esse de baixo. Agora nós temos um de cada lado. E aqui agora, olha só, nós temos esses dois aqui em cima, que a chave deve entrar aqui nesse buraco, né? Para tirar o parafuso. O que acontece? Você pode usar essa chavinha aqui, só que essa chavinha, ela acaba sendo um pouco mais, assim, grossa, né? Do que esse local. Exatamente por conta das pontas aqui. Então eu até consigo remover o parafuso, mas você vai ter que fazer uma certa força aí, né? Podendo até aumentar esse local aqui. Beleza? Se por um acaso você não quiser correr risco disso acontecer, você vai ter que usar aí uma chave Philips de haste longa e mais fina, ok? Tô usando aqui a chave Philips número 1 mesmo. Mas de qualquer forma, com essa daqui eu consigo tirar o parafuso sem problemas, olha só. Esse daqui já saiu. E essa daqui vai ser ainda mais difícil, porque tem esse pino aqui do lado de dentro do slot da bateria. Você vai ter que forçar um pouco mais, né? Então olha só, tá bem aqui o parafuso. Cara, olhando assim, não deu nada aqui não. Só foi um pouco difícil pra tirar um pouco duro, né? Mas de qualquer forma aqui agora, todos os parafusos removidos. E agora então nós já podemos tirar a parte da frente da carcaça, né? Cara, então muito simples, olha só. Ela vem até aqui embaixo, você pode vir soltando aqui, ó. Esses lados aqui. Se você tiver uma dessas palhetinhas aqui para te ajudar a abrir, facilita ainda mais, olha só. Só colocar aqui dentro que ela sai sem muito problema, né? Vou só fazer a mesma coisa aqui desse lado. Olha só. Só tirando aqui, né? Tire com cuidado. Esses controles mais novos podem ter aí algum cabo flat, alguma coisa. Esses controles mais novos, eles costumam possuir mais do que uma placa, né? Do lado de dentro. Então, tô só removendo aqui com cuidado mesmo. A gente não sabe como que uma fica presa na outra. Ok? E olha só. Nós temos exatamente aqui um cabo flat que conecta a placa da frente na placa de trás. Então, aqui é o seguinte. Vou pegar aqui uma chave de fenda bem fininha e vou exatamente abrir aqui, ó, essa tampinha, né? Que deixa o cabo flat preso no controle, preso na placa, né? Então, abri aqui, vou só tirar o cabo flat e pronto. Consigo remover a parte da frente de trás. E esse controle aqui, então, possui uma placa na parte de trás para os analógicos, né? E a parte da frente aqui para os botões. Claro, possuem outros componentes também. Beleza? Bom, vou focar primeiro aqui na parte de trás. Vou só fechar essa tampinha aqui, ó, pra não ter problemas. Aqui, então, pessoal, é o seguinte. Vou tirar primeiro aqui, ó, as borrachinhas, né, dos analógicos. E aqui nós temos alguns parafusos para remover. E assim, é bastante parafuso, se for olhar, né? Tome cuidado com os fios aqui dos motores de vibração. Beleza? Então, aqui é o seguinte. Nós temos vários parafusos. Primeiro, vou remover esse branco aqui, ó. Parece que ele fica, né, por cima desse plástico branco aqui. E, exatamente nele, tem aqui as luzes do LED, né, que indica o controle ligado e tudo mais. Só removê-lo aqui desta forma. Vou tirar esses dois parafusos de cá. Como eles são do mesmo tamanho, vou deixar todos eles juntos. Agora, então, vou tirar esses três parafusos aqui. Bom, parafusos removidos. Aqui, eu acho que eu já consigo tirar a placa, né? Antes disso, temos que retirar aqui, ó, esse fio aqui do motor de vibração, né? Ele passa aqui por dentro. Beleza? Tirei um. Agora, eu tenho que tirar o outro também. Acho que o outro vai ser mais tranquilo. Só de eu tirar a placa, ele já sai. Bom, só puxo aqui a placa, beleza. Sai sem maiores problemas. Aqui atrás tem outra plaquinha, tá vendo? Dois desses parafusos que nós tiramos, exatamente referente a ela. E aqui tem esse outro parafuso, o Philips. Pequenininho. Deixa eu voltar para 00. Exatamente, a 00 vai servir para removê-lo. Então, vamos lá. Beleza? E agora, então, essa plaquinha de trás já sai também, ok? Parece que esses motores de vibração, eles possuem uma cola. Então, eles ficam colados aqui, né? Eu não vou removê-los, porque depois pode ser que perca a cola e tudo mais. Mas, de qualquer forma, se você, por um acaso, precisar remover a placa por algum motivo, ela está bem aqui removida. E aqui em cima agora, tem essa parte de cima, ou é só o botão Sync? Olha só, tem mais dois parafusos aqui em cima. Deixa eu voltar para a chave Philips número 1. Podemos remover também esses dois parafusos aqui. Parece que tem o LED de carregamento. E tem também o botão Sync do controle. Beleza? Tira esses dois parafusos e olha só o que é que sai. Sai bem aqui essa estrutura. E aqui nós temos o botão Sync. E aqui, esse outro plástico aqui do LED, ok? Vou só deixar aqui de lado também. E aí, igual eu falei, se você precisar remover completamente aqui, apenas puxa e descolhe nesses motores de vibração. Beleza? Você pode até empurrá-los por aqui também, tem um buraco. Coloca a chavinha aqui, empurra aqui. Pode ser que fique mais fácil de removê-los. Bom, vamos para a parte da frente aqui do controle agora. Olha só, aqui nós temos alguns parafusos também. Vamos ver quantos temos aqui. Um, dois, três, quatro. Vou remover esses quatro. Acho que nem precisa remover esse cabo flat, para falar a verdade. Olha só, os parafusos são os mesmos, mas eu vou deixar separado aqui para não misturar, né? Exatamente para ficar o número certinho de parafusos. Beleza, então os quatro que agora foram removidos. Nessa hora aqui, então, já consigo remover tudo. Antes disso, uma coisa importante. Vou pegar aqui minha chavinha de fenda. Tem aqui esse pequeno cabo flat, tá vendo? Eu vou vir aqui e vou abrir essa pequena travinha aqui, ó, preta. Só abro aqui, ela está para cima. Agora eu consigo puxar esse cabo flat sem problemas, né? Prontinho. Que agora eu já posso pegar tudo aqui e apenas levantar. Então, olha só. O cabo flat aqui parece que é referente aos quatro botões. Exatamente isso. Então, nós temos esses quatro botões. Vamos lá, preciso tirar esses botões. O que eu faço? O botão R e L é simples. Olha só, a saída dele está para cá. Então, nós vamos pegar o botão e puxar para cá. Dessa forma, né? Então, beleza. Removido aqui. Agora, os botões ZR e ZL. Está vendo esse pino prata? Você vai ter que puxar esse pino. Deixa eu ver. Vou precisar de uma pinça aqui para ficar mais fácil, né? Olha só. Não sei se vai dar a pressão suficiente para puxar. Não, beleza. Vai dar sim, ó. Então, vou puxando esse pino aqui até o botão sair. Bom, pino removido. E aqui agora o botão já sai. Sem problema nenhum. O pino passa exatamente aqui por dentro. Está vendo? Então, aí dessa forma você consegue remover esses botões. Não vou tirar aqui do outro lado, não. Que vai me dar trabalho. É exatamente a mesma coisa desse lado de cá. Se você precisar remover, pode só fazer isso. Beleza? Então, aqui é o seguinte. Eu vou deixar desmontado para montar depois. Aí eu faço montando tudo mais para o final do vídeo, né? Olha só. Tirar essas borrachinhas aqui é bem simples. É só puxar. Então, essa daqui você vai puxar. Vai tirar daqui. Tem dois pinos. E essa daqui de baixo tem esses dois pinos maiores aqui embaixo. Basta você empurrá-lo aqui para dentro. Que essa borrachinha sai. Beleza? E por fim, temos aqui o restante da parte da frente da carcaça. Olha só. Posso simplesmente pegar a placa. Tirar daqui. A borrachinha aqui dos direcionais já veio junto. E cara, olha só. Está na hora de fazer uma limpeza aqui nos botões. Ainda bem que eu resolvi abrir aqui o meu controle. Vou aproveitar que eu abri. Pegar aqui um pouquinho de álcool isopropílico e um cotonete. Só borrifar um pouquinho aqui de um lado do cotonete. E aí eu passo aqui no botão, né? Parece que isso aqui já começou a ser um pouquinho de oxidação. Por que exatamente? Eu não sei. Aí fica um pouco mais difícil de tirar tudo. Mas assim, com certeza fica melhor do que estava antes, né? Vou aproveitar e vou passar aqui também. Beleza. E aí, pessoal, por fim, olha só. Vamos só tirar os botões aqui e tudo mais. Está aqui a borrachinha dos direcionais. Borrachinha dos botões de ação. Está aqui o direcional. E aqui agora a gente pode simplesmente virar tudo, né? Tem essa borrachinha aqui. Essas duas são juntas. Olha só. Não sabia dessa. Virou tudo aqui e beleza. O controle está completamente desmontado. E cara, eu nunca tinha visto controle assim. Ele é bem bonito. Beleza? Bom, pessoal, nesse momento então, é isso. Se você desejar lavar aí a carcaça do seu controle, você pode. E aí agora seu controle está pronto para fazer qualquer manutenção nele. Ok? A que desejar. Então, nesse momento, já vou prosseguir com a montagem aqui do controle. Vou começar colocando os botões aqui no lugar. Nem sabia que saía aqui para falar a verdade. Bom, temos essa parte aqui do botão Home. Vou encaixar aqui primeiramente. Logo em seguida vem o botão Home, né? A casinha. Que é agora essa parte aqui transparente, correspondente ao botão Home também. Deixa eu ver de qual lado que encaixa lá. Eu acho que é assim, ó. Ela encaixa perfeitamente aqui no meio. Isso aí. Vamos lá. X, Y, A e B. Eles se encaixam aqui, ó. Não tem como você colocar no local errado, né? Esses botões, eles são específicos aqui para um lugar. Eles possuem pinos diferentes. Então, nem se você quiser, você coloca ele de cabeça para baixo, virado ou então no lugar errado. Cara, ficou faltando um. Ah, tá bem aqui. Bom, vamos lá então. Temos o mais e o menos. O mais eu sei que fica do lado direito, quando a gente tá jogando. Então, tá bem aqui. Vai ficar do lado esquerdo, né? O menos desse lado aqui agora. E por fim, nós temos esse daqui que é o botão de Screenshot. Como é que a gente vai colocar? Exatamente assim, ó. E encaixa perfeitamente, né? Temos aqui o direcional. Vamos colocar as borrachinhas agora. Essa daqui dos botões de ação. E aí, lembre-se que o formato aqui, ó, da borrachinha, corresponde ao formato aqui dos pinos também. Exatamente para se encaixar perfeitamente, né? Então, não troque o lado dele. Ok? Tá bem aqui. Aqui dos direcionais. Aproveite e já confira, né? Se colocou certinho, para não ter problemas depois. Esse daqui que é junto, ó, exatamente do botão de Screenshot. Do botão menos. E esse daqui sozinho do botão mais. Beleza? Nesse momento, então, já venho aqui, ó, e coloco a placa. Então, vou só encaixar aqui no lugar. E aí, o seguinte, olha só. Já posso vir, então, e colocar esta outra parte aqui de cima. Mas, temos que colocar os botões no lugar agora, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui o ZR que eu tirei. Eu vou só posicioná-lo aqui no lugar certo mesmo. Então, exatamente dessa forma, olha só. Eu vou só encaixá-lo aqui. E aí, logo em seguida, eu venho e passo, né? Esse pino metálico aqui. No buraco dele. Beleza? Dessa forma aqui, ó, de modo que o botão, ele fique preso. E aí, você pode observar, né, se passou pelo outro pino exatamente aqui. Então, aí, pode ser que seja um pouco difícil quando você tá, quando você estiver colocando. Mas, olha só. Com um pouco de cuidado, você vem e consegue passar. Beleza? Então, olha só. Aqui eu consigo ver que o pino chegou até o final e que o botão tá preso, exatamente por este pino. Ok? Exatamente igual ao do outro lado. E esse pino aqui não sai, né? Não se preocupe com isso. E, por fim, vamos apenas colocar, então, o botão R. É só encaixar aqui. Olha só. E pronto. Botão R de volta no lugar. Ok? É sempre bom conferir se tá tudo certinho, né? Só pra ter certeza. Tem aqui o cabo flat dele aqui no meio. E beleza. E agora, então, eu venho e encaixo aqui no local. E uma coisa que eu acho até interessante, olha só. Acho que eu vou colocar os parafusos primeiro, antes de encaixar o cabo flat aqui. Isso pode ajudar até a firmar mesmo, né? A estrutura aqui do controle. Colocar um aqui no meio. E pode até ajudar mesmo. Esse parafuso aqui, ó. Tô observando. Cuidado pra não parafusar o cabo flat por baixo dele, né? Todos os parafusos aqui colocados, então. Aqui agora eu só vou encaixar o cabo flat no lugar. Eu levanto aqui o pino de novo. E aí, talvez seja um pouco difícil, né? Um cabo flat bem pequeno. Uma pinça talvez ajude neste momento. Olha só. Então, aqui dessa forma, consegui inseri-lo de volta aqui em seu lugar, né? Apenas venho, fecho aqui essa travinha. Beleza, pessoal. Então, pronto. Essa parte da frente tá toda montada. E agora, então, vamos pra parte de trás do controle, né? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser inserir aqui novamente, ó. O botão sync. E a luz de carregamento do controle, né? Então, a luz de carregamento, olha só. Tem essa partezinha que é menor. Eu vou inseri-la aqui pra baixo. E aí, olha só. Ela se encaixa perfeitamente aqui. A mesma coisa, ó. Dessa forma, tem essa parte aqui que é menor. Eu vou inserir aqui. Tem até o local, né? Pra ela ficar apoiada. Então, olha só. As duas aqui agora estão inseridas no local certo. Aqui agora, então, eu vou pegar essa peça aqui. E aí, olha só. Tá vendo? Aqui, de cada lado vai ficar um parafuso. Tá vendo? Tem esse buraco. Essa parte curva, ela vai ficar pra cima. Então, vai ficar exatamente pra cá, ó. Essa parte reta vai ficar embaixo. Então, vamos encaixar assim. Se por um acaso, se encaixar assim não der, você vai reparar que o botão sync, ele tá um pouco pra fora. Apenas empurre um pouco pra dentro. Ele vai ficar na linha aqui do controle. Então, aí você vai conseguir encaixar essa parte aqui sem problemas. Beleza? Então, olha só. Não tá entrando. Eu venho por botão sync com cuidado. E pronto. Aqui agora, essa parte já se encaixou perfeitamente, né? Só colocar os dois parafusos aqui. Um de cada lado. Beleza. Próximo passo, então. Pegar essa plaquinha e vou encaixá-la aqui no local. Ela vai ficar exatamente aqui. Olha só. Então, nessa hora, eu vou mudar aqui pra chave Philips 00. Vou pegar aquele parafuso pequenininho. Lembra que a gente tirou exatamente esse daqui? E vou encaixá-lo exatamente neste local aqui. Olha só. Beleza? Então, essa plaquinha aqui agora, ela já fica presa. Nesse momento, então, eu já posso vir e posicionar a placa do controle mesmo. Vou encaixar primeiramente a parte de cima por conta da entrada USB. Ela fica um pouquinho pra fora, né? Então, devo encaixá-la primeiro. Olha só. Exatamente desta forma aqui. Beleza? Então, que agora está encaixada bem aqui. E aí, vamos apenas parafusar esta placa, então. No final, devemos observar que vai ficar faltando um parafuso. E aí, por fim, pessoal. Olha só. Ficou faltando um parafuso. Este parafuso é referente exatamente a esta parte aqui. Exatamente a parte dos LEDs, né? Eu apenas venho, encaixo ela aqui. Olha só. Encaixou perfeitamente. Por fim, vamos só pegar este último parafuso e vamos colocá-lo aqui. Beleza? Então, pronto. Nesta hora, então, a parte de baixo, a parte de trás do controle também foi concluída. Vou só pegar, então, as duas capinhas dos analógicos. Já colocar aqui no lugar, né? Beleza. Pessoal, nessa hora, então, o que nós devemos fazer? Eu vou pegar aqui este cabo flat e vou encaixar exatamente aqui na entrada dele, né? Então, vou só levantar aqui. Dessa forma. Pode ser uma parte não muito fácil, né? Já que temos aqui duas metades da carcaça do controle na mão. Se você achar melhor, você pode até tirar daqui, ó. Pode ser que fique até mais fácil, né? Se você tira desse lado, talvez seja mais fácil colocar dele depois. Então, pessoal, beleza. Olha só. Encaixei aqui. Vou só fechar esse pino. E aqui agora, então, vou colocar do outro lado, né? Que eu tirei. Acho que aqui vai ser mais fácil de colocar. Talvez não dê para mostrar muito. Exatamente por conta da posição que a gente tem que deixar o controle, né? Para facilitar aqui. Beleza. Encaixei. Vou só fechar o pino aqui. E pronto. Então, olha só. Observe a quantidade aqui da fita azul que fica para fora. Se ficar mais do que isso, é sinal que não encaixou completamente, né? Então, tome cuidado com isso. Ok? Então, nesse momento, olha só. O controle já está praticamente montado, né? Que agora a gente já consegue vir e fechar com cuidado. Beleza. Está bem aqui. O controle já fechado, né? Nesse momento, nós temos cinco parafusos para colocar. E por fim, os dois parafusos mais difíceis, né? Esses dois aqui de cima. Então, pronto. Está bem aqui. Todos eles no lugar. Nesse momento, eu vou pegar a bateria, né? Vou colocar aqui. Beleza, pessoal. Estamos finalizando já. Temos aqui a parte de trás da carcaça, né? Do controle. E agora eu vou voltar para a chavinha 00, então. Vamos colocar aqui os quatro parafusos prateados, né? Beleza. E por fim, vamos só colocar aqui os dois pés, né? Do controle. Olha só. Não tem como você colocar o lado errado aqui nele, né? Então, o pé direito só vai caber do lado direito e o esquerdo só do lado esquerdo. Então, não se preocupe com isso. Pessoal, então, beleza. Temos aqui o controle de Nintendo Switch Pro Controller já completamente montado. Beleza? A gente consegue perceber que os controles mais atuais, eles vão ficando um pouco mais complexos, né? De montar e de desmontar. Mas, tá bem aqui. Só aproveitar e colocar os grips aqui, né? Dos analógicos de volta, exatamente para ajudar a preservar a borrachinha original. Beleza? Na minha opinião, um dos controles com a melhor ergonomia já criada. É muito gostoso jogar com esse controle aqui. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal, que me ajuda demais. Qualquer dúvida, só comentar aqui, beleza? Que respondo assim que possível. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E valeu! E valeu!